Pra frente é igual um golpe de encontro. Bota a base. Quando nós golpeamos para trás, no passo diagonal, eu uso a mão esquerda e recuo a perna esquerda, não é? Recui. Pá, pronto. Volta de novo. Então, quando no diagonal eu ando para trás, eu uso a mão esquerda, deslocando a perna esquerda. Ó, ó. Pronto. No golpe de encontro, no golpe de diagonal para frente, é o contrário. Bota a base. Liga aqui, filho. Aqui, deixa eu ver. Aqui é melhor. Olha aí, André. Eu vou usar a mão esquerda, deslocando a perna direita. Entenderam? Ó, o passo diagonal. Vou usar a esquerda. Isso. Volta de novo. Então, um exemplo. Eu vou usar um cruzado de esquerda. Tá vendo bem, André? Vem cá. Ó. Ele vai cruzar com a mão esquerda, só que a direita dele vem na diagonal. Ele usa a mão esquerda, caminhando a perna direita. Aqui, ó. Pode ser com gancho. O Jeb, que vira o direto. Só que eu mudo de base também, só que eu não uso combinação. Será um golpe isolado. Então, um exemplo. Vou fazer com cruzado. Mão da frente. Ó. Ó. De novo. Pode ficar aqui parado, aqui do lado. Dois. Isso. Não precisa gerar, não. A gente precisa entender. Bem parado. Hã? Parado, parado. Só peço a entender o jogamento. Esse é o diagonal para frente. Só repetindo. O diagonal para frente, não uso combinação de golpe. Ele é isolado. Ele é isolado. Ele é isolado.